Música Este ano vieste como cabeça de cartaz. Que sensação? É muito boa. É a sensação de estar grata e de ter a oportunidade sempre, nos sítios grandes, nos sítios pequenos, nos sítios que são perto, nos sítios que são mais longe. Mas sempre cantar para pessoas, seja 30, seja 10 ou seja 10 mil, é sempre uma grande bênção poder fazer aquilo que eu amo. E tenho a sorte de ser sempre muito bem acompanhada, de ter gente boa à minha volta, com muito talento, mas também gente fixe, gente com muita onda e vibração positiva. Música Eu senti o público aqui esta noite presente desde o primeiro momento. Até o último momento, até a última nota. Então foi um público muito família. Estava toda a gente muito bem disposta. E tem que estar, concerto grátis. Música alegre, tropical, à beira do mar. Não estava frio, não estava vento. Estamos no verão, aproveitar as últimas gotinhas do verão. Temos mais é que estar contentes e agradecidos, acho eu. Eu estou. Música Primeiro imitamos os outros, né? Ficamos assim colados àqueles que nós gostamos mais e vamos imitando e até que vamos ganhando, vamos despindo essa pele e vamos ganhando, vamos nos conhecendo e vamos valorizando aquilo que somos. Não é só a música, não é só a música. Eu faço música e é assim que celebro a minha cultura, que também é portuguesa, porque o português é um mundo inteiro, não é só lusitano, né? É um mundo imenso, né? Que fala português, que sente português e não é de agora, já de há muitos anos. E o português é uma língua, tipo, muito maravilhosa. Nós vemos o Miacotos, o Jei Guarda Água Lusa, o Vinícius de Moraes, o Jorge Amado, o Fernando Pessoa, e os jovens escritores, a literatura, é... A língua portuguesa, coisas que acontecem à volta da língua portuguesa são super maravilhosas e eu acho que não tem que estar a cantar outra cultura. Também está, porque nós somos do mundo, não é? Mas nós temos tanta coisa para celebrar, eu acho, eu gosto muito daquilo que é nosso. É, sem dúvida que sim. Sem dúvida que sim. Ah, sentiste isso? Senti isso, é mesmo. É um, tipo, um abraçozinho. É uma baía que abraça, é muito boa, assim. Gostei de estar aqui no condão. É um ambiente familiar, é um público familiar. Super familiar, mesmo sendo muitos, 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 há aquela tranquilidade e proximidade, sim. É, sem dúvida que 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 sim. Obrigado.